Olá a todos, é isso aí, bem-vindos! Chegou a hora, gente, estou nervosa. Estou nervosa porque eu sou, eu não sou a melhor pessoa para fazer a minha cozinha, vai haver um calor, descalor, calor, descalor, e a gente vai hoje fazer uma receita em francês, uma receita de sablé, sablé, que é uma receita de biscoitinhos amanteigados franceses, e daqui a pouquinho a nossa super mega convidada, minha aluna querida, Ana Luísa Trajano, chefe de cozinha, vai entrar aqui ao vivo também com a gente, ela vai entrar ao vivo aqui com a gente para fazer e ensinar essa receita francesa. Coucou, Ana! Coucou, bonjour a todos! Bonjour! Gente, apresento vocês, essa é a Ana Luísa Trajano, chefe de cozinha, e ela vai hoje ensinar a gente a fazer uma receita de sablé. O que é sablé, Ana? Sablé é uma bolachinha amanteigada, que aqui se come muito durante o ano, mas principalmente no Natal. Gente, a Ana é brasileira, mas mora em Paris. Há quanto tempo? A compilha comiando o tom que eu tinha vindo a Paris. Ana Edemy, que é de suíça. Ana Edemy, e que é isso que eu tinha ali, Fer? Para quem conhece um pouco de gastronomia, vai ser legal saber o que você foi fazer em Paris. Gente, essa live vai ser maluca, assim, francês, português, 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 é assim mesmo. Com o pé aqui no vivo. Eu vim aqui, porque meus filhos são franco-brasileiros, e eu vim aqui para fazer cursos de cozinha, aqui. Eu fiz já de formação a Ferrandi, a escola Ferrandi, a escola do Cássio. Super! Então, gente, quem gosta de gastronomia francesa, agora a Ana fez essas formações de Cássio e Ferrandi, que são duas baita escolas, e hoje ela vai ensinar uma receita francesa. Sua especialidade, sua especialidade, sua especialidade, são as receitas brasileiras, em realidade. Sim, sim, mas a especialidade é a cozinha brasileira, que eu acho que é a melhor do mundo. Olha lá, a galera já está falando, eu amo as receitas da Ana. Super! D'accord. Então, todo mundo, vamos pré-chauffer o forno. Eu vou caminhar aqui com vocês pela minha cozinha. A 180. A 180. Então, a gente tem que aquecer o forno, para aquecer o forno, a 180 graus. É. Uma outra coisa é que o beurre precisa ser pomado. Ah, o beurre é pomado. D'accord. E, gente, essa peça, a Ana que me ensinou, le beurre en pomade, pomade significa pomada. E quando a gente fala, le beurre en pomade, é aquela consistência tipo pomada. É. Eu sei, tipo, o sono, né? Então, a consistência... Não tem problema, é só colocar... Vai pôr no... Eu não sei a potência do seu micro-ondas, se você tem em casa, colocar de 10 em 10 segundos. Porque ele não pode estar todo molhado, todo derretido. Ele tem que estar pomado assim, tá? Ou seja, vocês já viram que a Ana, ela adaptou a língua francesa para ela. Já adotou. Porque ao invés de falar a manteiga, ela fala o manteiga. O manteiga. Eu não sei se vocês sabem, mas em francês é le beurre. Le beurre. Manteiga, le beurre. Ó, ali, o sistema dele está falando, e se on a pá de micro? Se on a pá de micro, como é o serviço do meu? Um pometa, um banho-maria. Ó, a gente vai precisar 500 farinhas. Sempre a farinha, eu uso em todas as preparações, peneirada. Ah, d'accord. Então, ele tem que passar, isso se chama passoire. Isso aqui se chama passoire. E aí, peneirada, a gente fala, passe à passoire. Passe à passoire. Metade de uma receita. Essa receita, tem várias receitas, tá? É a receita que eu fiz na escola, que é considerada uma das melhores escolas de patisserie aqui da França. Então, vai ser 500 gramas de farinha peneirada. 100 gramas de farinha. E aí, também pode-se dizer tamizé. Tamizé, tá? Tamizé a farinha e passar aqui, peneirada a farinha. Porque a tamizé, na cozinha profissional, a tamizé que é um pouco diferente de essa. Ah, d'accord. Eu sei, é mais fin, mais carré e mais grande? Sim. Você é rompe, assim, e você pode colocar em cima da panela e passar o purê, por exemplo. Ah, d'accord. Tamizé, então, a forma é um pouco diferente. Isso aqui é uma passoire mesmo, né? E a tamizé é uma forma... Como se fosse uma forma? A forma é vazada e no meio tem a telinha. D'accord. A gente precisa muito na cozinha profissional. Porque a gente já coloca em cima da panela e passa o purê ou qualquer coisa que a gente quer passar. Porque aí ela já fica com a forma certinha e não cai. Porque às vezes aqui, você vai fazer e cai, né? Aham. A gente vai precisar de 500 gramas de farinha, 250 gramas de manteiga, pomade. São 100 gramas de ovo. Por quê? Porque cada ovo, mais ou menos o ovo tem 50 a 60 gramas, tá? Depende. Esse aqui meu tava pequenininho. Então, pra essa receita, ou vai ser dois ovos e meio, ou vai ser dois ovos se for aqueles grandes. Se for ovo, caipira, geralmente é dois e meio. É açúcar, tá? Eu usei aqui açúcar de confeiteiro. Vou explicar por quê. Na receita que eu faço lá, é com açúcar de confeiteiro, fica mais leve a bolacha. Mas pode usar qualquer açúcar. Tá. A galera tá perguntando de novo quanta manteiga. 250 gramas. É muito, gente. É isso aí mesmo. Não estou apertando o quarto porque... É o que eu tô amanteigado, né? A gente vai usar essência de baunilha, duas colheres de café, ou você pode pôr mais se você gosta do gosto. Ana, eu tô na casa da minha mãe, e eu não tenho essência de baunilha, mas eu achei uma baunilha. Vai me assinar o troço. Então, é que na verdade eu peguei a essência, mas você corta no meio e usa a fava de dentro. Eu acho que eu demonstro. Isso, e rala. Parte de dentro. A parte que é de fora, depois que você pegou de dentro, você não joga fora. Pega uma... Eu aprendi com uma amiga minha, Luísa, que você pega qualquer bebida alcoólica, cachaça, gin, e você vai colocando as baunilhas dentro. Depois aqui a gente vai ficar com gosto de baunilha, e aí você vai ter a essência de baunilha. Depois pra usar. Ou pode ficar legal. A gente vai usar também... A gente vai usar pó royal, que vocês têm no Brasil, Le Vue Chimique, você sabe? Le Vue Chimique, ou bicarbonato. A mesma coisa, tá? Tá. Duas colheres de... Aqui é 10 gramas, que dá mais ou menos duas colheres cheias de café. Sal, 10 gramas. D'accord, de sel. De sel. O sal na pâtisserie, nas massas, por que colocar massa numa coisa que é doce? Ele tem alguns... Como é que ele tem? Ele tem o rol, cê é isso? O rol do sel? Como é que... Ah, tem duas funções. Ah, duas funções, sim. É, três funções. é... É, sei lá, crostilha, por um poeta é crostilhão. Crostilhão. Eles aprenderam essa palavra hoje. É muito legal. Crostilhão, crocante. Para dar a crocância, para dar a coloração, e para reagir ao sabor. E para reagir ao sabor. Para favor. Porque o sal potencializa o sabor, a gordura induz. Então, por isso que uma comida que tem gordura e sal, ela fica ainda mais gostosa. Ah, tá explicado. Geralmente, na pâtisserie, a gente vai fazer um pão. A gente coloca um pouquinho de sal. Então, isso... A gente, nas aulas de pâtisserie, a gente tem aula só para saber qual que é o papel do sal, qual que é o papel do açúcar, qual que é o papel da manteiga, qual que é o papel de cada um na pâtisserie. Legal. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que vale a pena você responder agora. Alguém perguntou qual farinha, na França, é mais parecida com a farinha do Brasil. Por que? É diferente? Não, é que na França, a gente tem, no supermercado, que é maravilhoso, você tem muitos tipos. 45, 55, todos os tipos. Enfim. No Brasil, você pode usar a farinha, a gente tem aí as marcas. Vou falar por marcas que, comprando no supermercado, Sol, Renata, a única coisa que é bom não usar uma farinha que vem com fermento, porque às vezes tem farinha enriquecida. A gente não quer essa farinha. Tá. E na França? Porque eu acho que alguém que mora na França, o que essa pessoa pega? Qual farinha ela usa? Aquela que é para todos os usos. Tá? Tá. Mas se quiser mais preciso, tanto a 45 como a 55, você pode usar, que são boas. D'acord. Então, acabamos os ingredientes, eu vou repetir, e aí a gente faz assim, eu falo em francês, você fala em português. São 100 gramas de farinha, 250 gramas de sucre, 250 gramas de beurre, em pommade. Sim, sim. Sim, sim. 2 colheres ou 20 gramas de... En fait, c'est 10 gramas de levure chimique. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 2 ou 3 oeufs. Ça depende se é fermier ou pas fermier. D'accord. Se c'est des oeufs fermier, j'en fais 2. 2 e demi. 2 e demi. E se c'est le commun, on utilise 3. Du sel e de olhada vanilha. Oi. C'est ça? C'est ça. 500 gramas de farinha. 250... Tem uma metade. 250 de açúcar, 250 de... Manteiga. 10 gramas de bicarbonato ou pão royal. Eu tô falando a marca, mas é fermento químico. 2 ovos se for caipira, 2 ovos e meio se for caipira, 3 ovos e meio se for caipira tradicional, porque ele é maior. Sal, 10 gramas. E... Baunilha pode ser a baunilha. Em fava, aí a gente pega a parte de fava, então é uma fava ou 10 ml da essência. Maravilha. Se eu não tiver nenhuma das duas, não tem problema, porque aquilo é pra dar um... Eu vou dar uma sugestão. Quem não tem... Pode colocar canela. Não é a sablé tradicional, mas fica gostoso pra dar aquela... Tem também quem tiver flor de laranjeira, essas essências que usa na confeitaria, pode usar. Não vai ter a receita tradicional, mas pode utilizar. Raspas de limão, pode? Pode. Fica uma delícia. Tá? Depois cada um vai criando a sua receita de sablé. Eu mostrei, depois eu posso... Ela pode postar. Esse ano, a árvore de Natal, a gente fez uma árvore gigante de sablês em forminha de bonequinho. E a gente fez uma árvore gigante. E no final, a gente colocou nos potinhos que eu vou mostrar pra vocês. Só os potinhos, uma sugestão, isso é um presentezinho pra dar pra vizinha, ou quer distribuir pro lixeiro, as pessoas que estão entregando comida no Brasil, enfim. É que a gente tá fazendo um monte de gentilezas, porque tem um monte de gente que tá na rua e tá se expondo todo dia, né? Ao vir. A enfermeira, médico, né? Como divide o ovo? Na verdade, você não divide, você põe os três. Se você tiver balança, você pesa 100 gramas. É... Eu acho que não tem que melhor, porque senão, na verdade, quando você vai dividir, você põe mais claro ou mais gema, tá? Vamos começar? É... OK. Eu tenho certeza. Eu, eu vou começar. Agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer, é o crêmagem. O crêmagem, é, por ac preguntar, o bemer, o bemer com o suco. O suco. E... É isso. Ok, então a gente chama o cremagem. É o masculino, provavelmente, porque o cremagem é um termino com AGE, então é masculino. Eu posso colocar, agora? Sim, sim. Vamos lá, a gente coloca essa batedeira aí no bolo. Ou você pode colocar na batedeira, ou na batedeira vai ser maquiada e tem mais coisas para lutar. Depende de como está... Se for na batedeira, a gente vai usar essa pá, porque a batedeira vem com três pás. Uma que é o gancho, que é para sobar massa, essa aqui, que é o uso geral, e a gente tem aquela outra que é para colar em neve, tá? A gente vai entrar na batedeira, ó. A açúcar e a manteiga. E eu vou mostrar. O que eu digo para vocês é, primeiro, para, no caso, eu que não vou bater com a mão e não vou controlar, dar uma mexidinha antes de começar a bater e começar a bater no fraco. Porque, senão, vou a pó branco na cozinha inteira, né? Então, assim, quem não tem batedeira? Vai bater como? Aqui na pá de... Para a fuete. A fuete. Batendo o açúcar com a manteiga. Então, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de açúcar. vamos fazer cremagem se alguém quiser fazer com as crianças uma brincadeira e pôr num esse que tá batendo depois vira o que é 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 que entendi, não sabia disso então aí vocês podem ver como é muito pouco calórico esse buttercream porque é manteiga e açúcar de confeiteiro batido então é muito pouco calórico nossa, ó deu pra ver, pera um pouco porque ele começa meio pedaçudo e depois ele fica assim tá vendo, ó esse é o ponto, ó, gente nossa, tô longe a Elisa de professora de francês, eu acho que é a minha comida, gente ó, a gente tá uma delícia tá uma delícia mesmo, mas não tem mais 250 gramas aqui porque a gente tem gramas e o resto foi pra casa inteira eu acho que eu vou bater com a mão, gente com esse pedaço outra coisa, quem não tiver coer pode bater com o garfo, tá? ah, é? garfo então eu vou fazer a forma roots isso por quê? tá focando pela casa inteira sabe o que que é muito legal, Ana? ó, eu prefiro assim, hein? prefiro roots é... não, sabe o que que é muito legal? ó, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha e por que que eu tô falando isso? porque no francês é a mesma coisa o que que a galera quer? receber a receita e pronto e tipo, tô com a receita, agora eu sei fazer só que aí na hora que vai falar francês não sai por que que não sai? porque eu tô... tem que tentar tem que falar tem que tentar tem que errar tem que passar perrengue aqui que nem a Elisa colocar comida pela casa toda na cozinha acho que também é assim, né? cozinha, assim como língua né? ela sabe da minha dificuldade com francês é... eu me formei na Itália, gente então quem vem do italiano pra falar francês vira e mexe eu coloco umas palavras em italiano é... é treino e não pode ter medo é igual língua não pode ter medo porque cozinha ninguém nasceu sabendo tem gente que tem mais aptidão mas essa história de talento é esforço cozinha é esforço então é faz uma vez vai fazer uma bagunça faz uma coisa vai ficar melhor terceira vez melhor e as nossas avós elas nasceram sabendo elas nasceram é muito acerto e erro muito acerto e erro ó agora tá assim, ó ah, tá ótimo agora vamos pra... mete agora os ovos que a gente vai quebrar ó, Ana peraí as pessoas estão perguntando a massa não fica lisinho? então, eu tenho aqui eu vou mostrar pra vocês depois vai ficar uma massa bem lisa tá? eu vou mostrar pra vocês uma que eu já tenho aqui nossa, dura? dura por isso que daqui a pouco eu tiro porque eu fiz faz tempo pra conseguir abrir senão eu vou ficar 15 horas abrindo ah, eu acho que tá melhorando a minha quando vocês falam eu faço porque tem que ir na geladeira? ela tem muita gordura então o contraste do forno quente com ela que tá dura se não você vai abrir ela a hora que você trabalhar a massa ela já vai ficar toda sabe? desliguída então e aí ela vai precisar de muita manteiga e não é o que a gente quer porque a gente quer que aquele escoito que põe na boca ele derrete então por isso você tem que colocar ele na geladeira a hora que a gente ficar pronto mas calma que a gente ainda tá batendo o açúcar com a manteiga agora a gente vai colocar os ovos tá? d'accord posso aproveitar aqui e dar uma aula de francês rapidinho? galera ovos se for um só a gente fala anef anef tem que falar o f se for mais de um a gente fala desø e que o som muda totalmente desø anef desø anef desø de pé agora vamos ver com a desø se você quiser igual eu não me diz você pode fazer assim ó eu quebrei esse último a gente não tá te vendo Ana tá pequenininha eu quebrei esse último aí eu misturo ele bem e uso metade dessa quantidade que vai dar dois e meia tá? boa pra quem tá fazendo na mão como Elisa é melhor bater o ovo antes e depois colocar na mistura eu vou mostrar agora que eu já incorporei os meus ovos que alguém interpretou assim ó tá vendo? aham bom aí nesse momento que já chegou nessa textura vamos lá porque isso fica mais fácil pegar uma estátua não é não fica tipo o de antes mas com uma cara fica com um ovo amarelado eu vou peneirar minha farinha tamizê la farinha você faz Elisa tamizê la farinha vai tamizê la farinha mas não a gente já pode pôr bicarbonato na farinha tá? o sal ah é? é não precisa ser no final? não porque agora a parte líquida já tá incorporada e ele tá cremoso seria no final se tivesse uma parte líquida que ia fazer ele faltou com a farinha peneirada aqui e eu vou colocar de duas vezes na batedeira só pra não fazer uma bagunça tá? a essência de baunilha pode colocar agora tá bom? e aí eu vou colocar a farinha naquela minha massa já vou mostrar pra vocês tá vendo? eu só vou misturar um pouco pra não fazer a bagunça então agora eu vou bater e depois ponho metade só tô colocando de metade a metade só pra não fazer bagunça tá gente? sabe o que? que é muito legal o que você tá falando tem muito a ver com o aprendizado do idioma e e é isso que eu falei né tipo a gente precisa sair da nossa zona de conforto eu aqui como vocês estão vendo tô saindo da minha zona de conforto e eu começo a perceber que as perguntas que eu faço são as mesmas que vocês fazem do tipo ah mas e se eu não tiver feito exatamente perfeito e maravilhoso tudo bem é um processo né e a gente quando aprende algo novo a gente precisa se abrir aos processos né é um legal ó alguém me perguntou o vídeo rende bastante viu depende do tamanho que você cortar a sua bolachinha mas se for dessa pequenininha vai render quase 60 e se for dessa que a tradicional é o cortadorzinho assim redondinho é vai render uns 45 renda que bastante tá e quem estiver aí estiver pensando nossa não tenho cortador a Elisa vai usar isso aqui ó de cortar de copinho maravilhoso que ela vai com aqui e corta pode tanto usar um copinho a gente tem aqueles já sinopsis que a gente pode cortar né que dá pra cortar ou pode pegar o nosso copo de requeijão e depois com com dá um pouco mais de trabalho mas você vai com com uma faca com a faca e corta ia falar cutô cutô agora eu termino a massa na mão ó mas eu posso terminar eu posso colocar toda a farinha eu perdi essa parte pode pode colocar toda a farinha ó tá vendo como ela tem muita manteiga ela não gruda na mão tá ó uau tem como passar no saco de confeiteiro ó ela não precisa ela vai endurecer então o que acontece se você colocar no saco de confeiteiro é porque agora ela vai pra geladeira e a gente precisa que ela esteja dura pra gente abrir então o que que é no saco de confeiteiro é cessar isso aqui você ah tá calma ó agora a massa já tá no ponto eu vou tentar colocar aqui pra vocês que eu vou fazer a bolinha dela a gente vai fazer uma bolinha e depois a gente vai deixar ela mais achatada pra poxa d'ulia é o saco tem um nome específico a d'ulia também é esse nome também porque d'ulia é o nome da como fala da ponteirinha que chama nunca ia saber isso e olha isso vale pra quem me pergunta de fluência quero ser fluente em francês gente a Ana fala um francês que eu não falo nunca uso isso aqui eu não falo mesmo então é curioso isso porque provavelmente tem vocabulário que a Ana não sabe ainda mas o vocabulário específico dela que é o que ela precisa no dia a dia dela ela domina ó eu faço primeiro uma bolinha grande vou mostrar pra vocês ó não é que tava virando tá vendo uma bolinha grande tá aí depois eu achato tá por que eu achato porque eu guardando desse jeito depois pra abrir pra etaler la pata a gente pode usar quem não tiver pode usar uma garrafa de de vinho ou de alguma bebida tá pra abrir fica mais fácil porque lembra que eu falei pra vocês eu tirei ela aquela outra ainda tá dura eu vou abrir pra vocês agora mas ela ainda tá dura se não se você deixar na bola alta você vai ter muita dificuldade vai ter que ficar batendo na massa pra abrir o sal você colocou junto com a farinha com tudo agora eu só vou passar um papel fio ali tá e vou pôr essa pra gelar se grudar pode colocar mais farinha sim alguém me perguntou se tiver mais líquida coloca mais farinha tá vamos revisar primeiro eu bati os ovos com a açúcar pra fazer bastante a cremagem depois bati com os ovos e isso inchou bastante tá quando que a massa precisa de mais farinha tá gente quando não bateu tão bem a base e a cremagem ficou líquida por isso que você tem que incorporar um pouco mais de farinha tá então da próxima vez é simplesmente bater mais é só isso tá e aí ó eu vou pôr na geladeira e já pôr uma então ele me perguntou se grudar o antenne grudar na mão mais farinha isso isso eu falei que eu não ia mostrar mas eu tô um pouco feliz então eu vou mostrar ah tá vendo Elisa tem que mostrar porque ela faz a gente postar no stories tá certo olha olha a minha massa ela não tá assim maravilhosa mas é isso galera olha que linda você achou? achei eu só tô pensando que eu vou comer olha isso gente não tá grudando na mão ela não teve que colocar mais farinha ela só tá fazendo tipo porque a dela vai ficar melhor que a minha não mas ó é muito massa isso porque vocês estão vocês estão falando ah Elisa tem que mostrar e é isso mesmo por que que vocês tem que se colocar porque não significa que vai ficar o melhor do mundo mas você entra em movimento então por exemplo eu nunca mais vou esquecer como fazer esse negócio né a experiência ela marca muito quando a gente se coloca a prova ela marca muito então precisa de computador gente eu sou do interior caipira eu acho que não precisa de nada então assim se não tem batedeira bate com a mão se não tem fuê bate com garfo se não tem cortador a gente pode eu vou fazer um outro formato que a gente faz triângulo com a própria faca pronto bom agora essa ó cortadura já tava na geladeira então aqui eu vou abrir essa massa tá eu só vou trocar de lugar porque esse lugar que eu tô é pequenininho quanto tempo na geladeira Ana? olha o seguinte como a gente vai fazer tudo junto agora eu vou falar pra vocês colocarem no freezer porque aí fica pronto pra todo mundo fazer junto com a gente ah tá freezer em 10 minutinhos tá boa na geladeira teria que ser meia hora tá o plástico filme ele tem que envelopar inteiro envelopar inteiro tá pra ajudar abrir as fotos são deliciosas esse é um dos filhos da Ana muito fofo fala perfeito hein parfait parfait ele fica me corrigindo tá é ótimo tá certo ele ó Ana a Juliana perguntou se coloca no freezer a massa aberta ou em bolinha não ela faz uma bola grande só redonda mas a gente não teve que amassar a bola não não assim é que ela perguntou bolinhas porque estão achando que tem que fazer várias bolinhas entendeu ah tá é uma bolota se você quiser pra abrir pra ser mais fácil essa massa é bastante rende bastante faz duas bolas e amassa porque aí você abre uma e depois abre outra tá eu devia ter feito isso agora já coloquei no freezer já foi né desculpa foi a culpa foi minha Pati Sussi que mais ó tem o pessoal perguntando também onde você mora Ana o S.C.T. Habita Giavita a Paris a Fé Ana e Demi que já sei a Fé e outra pessoa perguntou o que é sabre o que é sabre sabre são biscoitos amateiados típico da França alguém esqueceu a Juliana esqueceu de colocar alguma coisa ah quanto é de sal ela tinha perguntado ela tinha esquecido de colocar 10 gramas duas pitadas hospitadas de pincer pitadas em francês a gente fala pincer depois essa live vai ficar disponível sim gente e a Ana ela deixou a dela meio pré-pronta então ela já está adiantando aí o processo pra gente é agora j'étale a pate bisou Música